Olá, ouvinte do Aponto Estudo, do Tapa da Mão Invisível. Este é o nosso nono episódio, é um por mês, e hoje a gente vai falar de inteligência artificial. Antes de a gente começar, eu estou aqui com um convidado bem especial, colega do Tausk, vocês lembram, o meu convidado sobre trânsito precoce. Agora a gente vai falar com o Alexandre Patriota, que também é do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Ele vai se apresentar um pouco melhor para a gente, mas antes de eu passar a palavra para o nosso ilustre convidado, nosso recadinho de sempre é que eu estou usando todos os conselhos do Concierge Bitcoin, do nosso amigo Fux, do Tapa da Mão Invisível, e está funcionando muito bem, eu tenho que dizer isso, porque sem os conselhos que eu aprendi com eles, eu não estaria lá no Noster, que é a nova alternativa de redes sociais, o protocolo criado pelo brasileiro, o Fiat Jaf, que foi entrevistado aí no Tapa da Mão Invisível, seria muito mais difícil para mim saber como apoiar a carteira Lightning, por exemplo. E o pessoal lá, é a experiência de rede social mais generosa que eu já vi, porque o pessoal, tudo que eu posto, o pessoal me dá uns satoshis lá. É os centavos do Bitcoin, digamos assim. E sem falar no regime de investimento que eles me ensinaram. Eu já vi que o que eu botei lá, por enquanto, eu estou no lucro, porque o Bitcoin está subindo. Mas eu aprendi com eles também a ir com calma, para não ir com muita sede ao pote, para não me dar mal. Então vocês vão lá em tapadamãoinvisível.com.br barra btc, código ali, para saberem mais sobre o Concierge Bitcoin. Valeu Concierge pelo patrocínio. Alexandre, é um prazer ter você aqui conosco. Peço para você se apresentar melhor para o pessoal. Legal, muito obrigado pelo convite, Ellen. É um prazer conversar com você sobre aprendizado de máquinas e estatística e inteligência artificial. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Galvão Patriota, eu sou professor da USP no departamento de estatística. Eu dou aula de estatística, de modelos de regressão, de fundamentos da estatística, tanto no mestrado como no doutorado. E eu estou no departamento desde 2012, então já faz aproximadamente 13 anos, vai fazer 13 anos em janeiro agora. Eu fiz mestrado e doutorado no IMIUSP também, e eu fiz um pós-doutorado na Universidade de Ottawa. Bacana. Continua. Basicamente é isso. Tudo bem, é isso. E você tem um canal no YouTube, né, Alexandre? É verdade, esqueci de comentar. Eu tenho um canal chamado A Ciência da Estatística. E lá eu discuto alguns dos conceitos mais básicos, passando por conceitos intermediários, e eu tenho, inclusive, uma playlist que fala sobre a probabilidade e inferência já num nível mais de mestrado. Bacana. Eu já assisti alguns, confesso que a parte, eu acho que não é exclusivo o meu como biólogo, mas a parte que eu mais me sinto inseguro na ciência é justamente os métodos de estatística. Acho que eu não sou o único, eu acho que é bom sentir isso, porque você tem um impulso para aprender mais, para aplicar os melhores métodos e tal. Então, pessoas como você são salutares para pesquisa em várias áreas, que deve ser recompensador, eu acho, trabalhar numa área assim, que é tão salutar para o resto das áreas. Mas, indo para o nosso assunto de hoje, eu acho que o primeiro passo é terminológico. Você até já ensaiou aí um pouco, porque eu já falei com os mais cínicos e os mais empolgados com a inteligência artificial. Então, temos que dizer assim, e isso você vai ter expertise para responder para a gente. Não, é tudo só estatística, no fim das contas. Então, esse papo de inteligência artificial é mais marketing. E você falou, a presidência de máquina. Então, o que são cada uma dessas coisas? E é verdade que é tudo estatística? Ou é verdade também que o chat de EPT é só uma forma de preditor de texto, como aquele que aparece no teclado do celular, com esteroides, como dizem em inglês, ou não? É complicado. É uma discussão bem profunda. E, assim, eu vou passar a minha visão. A minha visão é de estatístico, obviamente. Então, eu vou colocar a brasa debaixo da minha sardinha. Mas, assim, a aprendizagem de máquinas, ela propõe sistemas que melhoram, de acordo com algum critério, com a experiência. Ou seja, quando os dados aparecem, ele pode, inclusive, mudar o seu comportamento. Ele vai ter um aprendizado em relação a algum processo específico. Então, ele pode ser aplicado a vários processos. É uma definição muito geral. E, em geral, a estatística está muito envolvida nisso. A estatística é uma forma de você analisar os dados e extrair informação para obter alguma conclusão, de maneira confiável. você vai envolver uma teoria de mensuração, que a gente chama de probabilidade, mas os matemáticos também usam a teoria da medida. Tem uma forma bem mais abstrata de tratar a probabilidade. E é uma forma bem formal e que gera essa confiança. Porque o método é confiável quando você conhece qual é a teoria que tem por trás. Aí você consegue prever o que pode acontecer em determinados domínios. E é isso que torna a teoria confiável. Então, respondendo a sua pergunta em relação à inteligência artificial e machine learning, para mim, o machine learning é a estatística. É a estatística aplicada a essa área de ciências computacionais. A inteligência artificial já é algo mais profundo. Eu já não conseguiria definir precisamente o que é inteligência artificial. Mas a inteligência artificial foge do domínio da estatística. A aprendizagem de máquina, sim, ela está dentro da área da estatística. Em geral, a estatística trabalha com modelos de regressão, modelos de classificação e clusterização. Enfim, todos esses modelos que são utilizados na aprendizagem de máquinas são modelos e são métodos estatísticos. São métodos estatísticos aplicados a essa área específica. Mas esses métodos podem ser usados também na astrofísica, para relacionar, por exemplo, a luminosidade emitida por um disco de aquisição do buraco negro e a sua densidade. Às vezes, é o mesmo modelo que você usa para áreas completamente diferentes. Epidemiologia, finanças, economia, ciências atuariais. Você, às vezes, está querendo analisar o número de sinistros que ocorreu em um determinado ano em função de outras variáveis. Você vai usar um modelo muito parecido. Então, a estatística, como diria o Carl Pearson, é a gramática da ciência. Já repeti isso algumas vezes no Twitter. Eu sempre inicio essa pergunta para os alunos. O que é estatística para vocês? Para os alunos que entraram no curso de estatística. E muitos deles iniciam com uma provocação, às vezes. Ah, professor, a estatística é a ciência de torturar os dados até que eles digam a verdade, ou até que eles digam o que você quer que eles digam. E é verdade, se você quiser usar a estatística para esse lado, você consegue. Mas eu retruco, eu respondo o aluno dizendo o seguinte, mas é com a estatística que você também vai verificar que a pessoa foi desonesta com os dados. Então, você vai na fonte dos dados, replica a análise, usa um modelo específico, faz a verificação das suposições, e a partir dali você começa a perceber que houve uma certa manipulação para obter determinado resultado. É, tanto que agora, nas eleições de 2022, a evidência apresentada pelo lado do Bolsonaro, alegando que houve fraude, era uma evidência estatística, de natureza estatística. Mas cometi erros até fundamentais, acredito, para estatísticos, que é se a amostra é viciada ou não era, e era viciada. Tinha a ver com centros urbanos, que a idade das urnas era correlata a ser uma cidade menor ou um centro urbano maior. Enfim, mas não vamos entrar nesse assunto, que é outro. Você falou aí que a inteligência artificial... Ah, antes disso eu lembrei do que eu falava lá quando eu estava em Cambridge ainda e me encontrava com estatística. Eu falava assim que, para mim, é uma pessoa que aplicava, hoje aplico menos, só quando é um jornalismo investigativo que eu preciso manipular dados, eu aplico um pouco. Mas eu falava que, para mim, a estatística parece um monumento à razão. Eu não consigo imaginar uma pessoa da estatística caindo em papo furado pós-moderno, como aquele lá criticado pelo Alain Sokal, no livro dele. Então, é isso que eu penso da estatística, é um monumento à razão. Uma estatística, essencialmente, acredita na racionalidade. Você pode chegar nas respostas, diminuir a dúvida e chegar a uma resposta mais precisa. Mas o que eu quero te perguntar, que você já falou, que a inteligência artificial, ela pode, ela vai além da estatística. De que forma? Eu não vou conseguir explicar para você de que forma, mas tem muitos métodos computacionais que são algoritmos de inteligência artificial que não envolvem estatística. São algoritmos determinísticos, mesmo que produzem um determinado resultado. Então, é um algoritmo determinístico que não usa estatística. Então, existem esses algoritmos que, de alguma forma, fazem parte da inteligência artificial. Eu não conheço, porque não sou o professor dessa área, então, vários professores da ciência da computação conseguem dialogar com você e descrever bem quais são esses modelos. Um exemplo interessante, onde que a estatística começou a ser aplicada, você lembra que o problema do spam, antigamente, você recebia muitos spams e era difícil de ter um filtro para o spam, né? Então, você poderia fazer, uma pessoa da ciência da computação, poderia fazer um algoritmo listando todas as palavras que poderiam dar um flag, que poderiam dar uma indicação de que aquilo é um spam. Do jeito que o e-mail inicia, o assunto, etc., você pega algum padrão e tenta escrever um algoritmo, dizendo assim, se for isso, então, jogue para o spam. Se não for, continue enviando essa mensagem para a pessoa. O problema disso é que quem envia o spam vai perceber rapidamente quais são o arquivo que tem todas as palavras, as palavras proibidas ou as formas proibidas e seria muito inviável você criar todas as formas possíveis e rapidamente, a pessoa que produz o spam, ela consegue passar por esse filtro, ela aprende rapidamente que está sendo filtrado e ela logo passa. a estatística e a aprendizagem de máquinas entra aí para fazer o seguinte, já não é mais um algoritmo fixo que vai ter uma lista de palavras. Esse algoritmo ele aprende com o tempo, ou seja, ele vai ser treinado em um determinado conjunto de meios dizendo que isso aqui é spam, isso não é spam, isso é spam, isso não é spam e assim por diante. Você tem um aprendizado que eles chamam de supervisionado. E aí, a partir desse aprendizado supervisionado, o algoritmo ele faz uma relação interna entre as palavras que estão nos e-mails e entre os e-mails de tal forma que ele consegue prever que pela estrutura do texto, pela estrutura, já não são mais palavras específicas, é pela forma como o texto foi escrito, etc., alguns pontos de exclamação a mais, não sei, alguma coisa a mais que tem ali que já logo indicam e classificam como spam. E a cada, sei lá, uma semana ou a cada mês, eu não sei exatamente qual é a frequência, mas em uma determinada frequência o algoritmo é retreinado para ele aprender novamente quais são as novas flags, as novas indicações para aquilo ser e-mail. Então, é um aprendizado, ele vai aprendendo com o tempo. Então, o algoritmo pode ser até automatizado, isso não precisa ter mais intervenção humana, simplesmente o algoritmo a cada 10 dias ou não sei se a cada dia, a cada final do dia vai lá e refaz a questão do spam e aí ele aprende nesse sentido de aprendizado, ele aprende ou ele se modifica, ele atualiza a sua forma de relacionar palavras, tokens, etc. Tolkien nada mais é do que uma palavra, token é um pedacinho de texto, pode ser um pedaço de uma palavra, token pode ser um ponto, token pode ser um espaço, qualquer símbolo que você consiga escrever pode ser definido como um token, token é um objeto que está numa lista de um vocabulário, uma lista de palavras, uma lista de token, então basicamente é isso, é um sistema que aprende, ele aprende com a experiência e a experiência é isso, a experiência é o confronto com os dados, então você tem uma forma de agir, que o algoritmo tem uma entrada e uma saída, ele tem uma forma de produzir a saída, entra mais dados, entram mais dados e aí ele atualiza essas estimativas e agora ele muda o comportamento dele, porque ele atualizou com os dados, tem vários tipos de aprendizado, mas um deles é esse, que ele vai aprendendo com o tempo, entra os dados, ele atualiza suas estimativas, produz uma nova saída diferente da anterior. Bom que você falou de token, porque é uma parte em que agora as, né, vamos entrar então no assunto do LLM, o grande modelo de linguagem, não sei como é que você traduz, porque ele é baseado em tokens, né, e até um dos pontos de concorrência, tem o Cloud lá da Antropic, que é derivada da OpenAI, eram funcionários da OpenAI que criaram outra empresa para concorrer, o Cloud aceita mais tokens na hora que é, na hora de você escrever o comando, o prompt, como chamam, e então nessa parte já está tendo uma concorrência aí. Você sabe a história de como foi feito o GPT, como ele começou? Conta para a gente se você souber. O LLM é o Large Language Models, né, ele pode ser traduzido como um modelo de linguagem grande com muitos parâmetros, muitas vezes tem milhares, milhões ou bilhões de parâmetros. Eu já trabalhei com um modelo de linguagem que tem 10 milhões de parâmetros no meu computador pessoal aqui, mas em geral as grandes companhias como a Meta, Google, OpenAI, eles trabalham com bilhões e não sei se chega já na casa centenas de bilhões, acho que sim. Uma pausa na nossa programação. Você empresário, precisa de um parceiro para a tomada de decisões financeiras de sua empresa? Eu, Júlio, aqui do Tapa, tenho 15 anos de experiência na área e estou disponível para trabalhar com você. Possibilito que você foque no seu negócio enquanto a minha empresa, o Executivo Financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando das melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos da realidade da sua empresa. E os resultados desse trabalho já estão no ar. O Executivo Financeiro acabou de fechar o seu sétimo cliente, atingindo empresas de todos os segmentos, seja indústria, comércio ou serviço. Envie um e-mail diretamente para o julho em julho arroba executivofinanceiro.com.br e marque uma conversa gratuita de uma hora para que ele conheça a realidade da sua empresa e você possa entender a metodologia de trabalho do Executivo Financeiro. Voltamos ao episódio. O que é um LLM? Um LLM é um modelo estatístico. Um LLM, de fato, é um modelo estatístico. Ele é um modelo estatístico, é um modelo multinomial. Eu consigo descrever o modelo perfeitamente e formalmente na lousa para os alunos. É um modelo estatístico que é multinomial , cuja finalidade é gerar textos. E aí o texto é algo gerar tokens, que seria uma versão mais genérica do que texto. Texto, para você, são as palavras, mas token é algo muito mais genérico, é mais geral do que... São símbolos, simplesmente. Então, você pode ter um vocabulário de símbolos matemáticos e ele pode simplesmente gerar tokens que são símbolos matemáticos sequenciais. Então, basicamente, por cima, o que é o LLM? O usuário entra com um contexto, um prompt. E esse prompt tem um limite de caracteres ou de tokens, que eles chamam. É... Em geral, agora eu não lembro exatamente quais são os limites, mas se eu não me engano, começou com 1.024, aí depois foi para 2.048, aí tem 32.000 agora, então está ficando uma coisa insana. Talvez você consiga colocar um livro inteiro agora como token e como token, não, como contexto e para ele produzir uma saída. Então, o usuário entra com uma entrada e o sistema produz, vai relacionar essas entradas de algum jeito, os tokens dessa entrada para produzir uma saída. Essa saída também é um token que está listado no vocabulário. Esse token é o que seria esperado dentro daquele contexto. Então, eles treinam esses modelos depende do corpus que eles usam. Muitas... A OpenAI, ela usa um corpus que é... Talvez seja a internet toda. A internet toda. Eu não sei exatamente como eles fazem uma raspagem na internet. Eles devem ter um lugar para guardar todo esse texto e aí eles vão treinando o LLM. O que significa treinar? Significa apenas atualizar as estimativas à medida que o texto vem sendo apresentado para o LLM. Então, vem um texto que é um contexto e logo depois vem, para esse contexto, eu tenho que ter esse token de saída. Por exemplo, eu, Alexandre Galvão Patriota, sou o professor de... Esse aqui é o contexto. E eu dou para ele estatístico. Aí ele vai atualizando conforme o texto vem chegando. Então, o texto da internet, tem erro de português, tem muitas vezes pornografia. Então, esses LLMs, eles são treinados com um texto que não é controlado, porque você imagina que são teras e teras de dados. Você não tem como filtrar isso perfeitamente para deixar o texto uniforme e dentro de uma determinada ética, ou dentro de uma determinada... um determinado código que respeite a ética de um determinado grupo. Então, é simplesmente deep web muitas vezes que eles usam. Não está nem no Google, você não consegue listar ali. Às vezes, está em sites que não são listados pelo Google. E eles vão alimentando o LLM e significa apenas que eles estão atualizando as estimativas. Quando você pega um LLM que não foi treinado e você digita qualquer coisa lá no prompt, eu sou o professor de... Aí ele vai colocar ponto de exclamação, traço, ele vai colocar caracteres aleatórios ali. Ele não foi treinado. Então, para ele é tudo igual. é entropia máxima, significa que ele está no auge da confusão dele, confusão no sentido de que tudo é aleatório mesmo, aleatório, 100% aleatório, pode ser qualquer coisa. Aí, quando você vai treinando esse LLM, ele vai se especializando no texto que você foi colocando. Então, se eu colocar texto de infantil, ele vai gerar um próximo toque que está relacionado dentro daquele universo semântico, um universo de palavras, de contextos e de significados. Ele está sempre restrito àquilo. Se você treina ele com proposições matemáticas, então, qualquer coisa que você insira no contexto, o próximo toque está relacionado com algo matemático. Ele tem essa limitação. Ele pode ser treinado, é uma limitação, mas, ao mesmo tempo, é o lado forte dele, que ele pode ser treinado para casos muito específicos. Se você quer treinar ele só para jornalismo e reportagem, você pega só textos e jornalismo para produzir reportagens. Você pode fazer isso. Você pode treinar um LLM para ser especialista em textos jornalísticos. Você pode treinar um LLM para ser especialista em dar aulas de estatística. Você pode treinar um LLM para ser professor de história, se você quiser. E, nesse sentido, foi isso que eu estava querendo dizer, que o LLM, então, ele tem uma entrada e tem uma saída. E a saída é o próximo toque. Qual seria o próximo toque dentro daquele contexto específico? Então, isso tem a ver na estatística com esperança condicional, probabilidade condicional, probabilidade conjunta. Quando você faz uma graduação de estatística, todos esses elementos podem ser colocados para explicar o que é o modelo de linguagem. Aqui, obviamente, eu não vou conseguir. Eu preciso explicar de maneira superficial. É mais ou menos isso. Então, tem uma entrada, é uma função simples. Tem uma entrada e tem uma saída. Do jeito que você falou, então, até um pouco surpresa para mim, porque eu sei mais ou menos como o Dow Lee também funciona. Então, é o mesmo princípio, seja para imagem, para música ou para texto. Então, começa com a entropia máxima, como você falou, que os meus professores lá de física para biólogos diziam, entropia é tipo uma desorganização, como você falou. Então, vai... E é a tendência do universo, né? A segunda lei da termodinâmica. Tudo vai aumentando a entropia. mas, no caso, é o diminuir a entropia, né? E com base nesse... No banco de dados em que você treina ele, né? Então, é tudo o mesmo princípio. Seja gerar uma música sertaneja que já está tendo, né? Ou gerar uma imagem, ou gerar um texto. Exatamente. Eles inicializam o sistema aleatoriamente. Ou seja, ele está na entropia máxima. É mais ou menos isso que ocorre. Toda entropia máxima significa que todas as palavras no Tolkien têm a mesma probabilidade de sair. É a mesma probabilidade. Ele inicia assim. E depois que ele vai treinando, obviamente, eu sou o professor de... Ele, obviamente, não vai colocar casa. Eu não sou o professor de sapato. Eu não sou o professor... Sabe? Ele não vai colocar palavras específicas. Ele vai entender, ele vai dar uma probabilidade maior para dizer que eu sou o professor de matemática. Eu sou o professor de história. Você não vai colocar eu sou o professor de ventilador. Ventilador não está relacionado nesse contexto com... Sou o professor de... Nesse sentido, ele vai... Então, a estrutura interna dele é muito complexa e fácil ao mesmo tempo. É complexa para eu explicar para vocês como funciona, mas ela é simples para um estatístico entender. Basicamente, o que é feito é assim. Você fica restrito a um determinado vocabulário. O vocabulário é o principal para você restringir o seu campo de atuação. Então, o seu domínio de atuação vai ser dentro de um vocabulário. Se o seu vocabulário tem apenas três elementos, você vai ficar trabalhando dentro desses três elementos. Você não pode sair dele. Então, o LLM, ele tem um vocabulário inicial. Primeira coisa, o vocabulário. O GPT-2, se eu não me engano, tem um vocabulário de tamanho 50 mil e pouco. Ou seja, tem 50 mil tokens lá. Tem emoji, tem ponto de exclamação, tem pedacinhos de palavras, tem palavra inteira, tem palavras em outros idiomas. Então, são vários idiomas, tem caracteres asiáticos, chineses e outros. Então, está tudo misturado nesse balaio. Então, o primeiro passo que tem é algo que eles chamam de tokenização. Tokenização significa transformar um texto em tokens que estão listados no vocabulário. Então, aqui você começa a perceber que existe até uma certa limitação dos modelos de linguagem porque eles não conseguem entender, eles não conseguem olhar para a palavra e ver todos os caracteres de uma palavra. A palavra Alexandre está dentro do vocabulário. Então, ele olha para Alexandre não como a palavra Alexandre que tem A, L e E. Ele olha a palavra Alexandre como um número no vocabulário. Ele perde todas as letras que compõem a palavra Alexandre e ele substitui pela posição do vocabulário. É claro que não é só isso. Depois tem todo um processo. Mas o primeiro processo é isso. Então, por isso que tem um problema de tokenização aí. Muitas vezes ele não consegue contar um número de letras que tem uma palavra. Na palavra strawberry, você tem três R. Se você pedir para ele, muitas vezes, ele não consegue dizer. Ele fala cinco, quatro. Ele chuta. Ele chuta num momento em que ele não tem informação alguma. Se ele não tiver informação alguma, ele vai chutar. Mas se ele tiver informação, ele não vai chutar. Ele vai tentar relacionar alguns tokens que estão disponíveis. Se ele só tem um token inteiro, ele perdeu toda a informação de cada letra que tem lá dentro, ele vai chutar o próximo. Entendeu? Então, é muito difícil de dizer que ele é simplesmente um papagaio que repete e chuta coisas aleatórias ou que ele tem uma razão embutida ali por trás depois do treinamento. É muito difícil de fazer essa discussão porque ele tem ainda certas limitações. Você teria que definir, por exemplo, o que significa o que significaria um sistema que raciocina. O que significa raciocinar? Até onde eu sei? O que significa inteligência? Até onde eu sei, ninguém consegue definir isso precisamente. Então, quem diz que ele não raciocina ou que ele raciocina, as duas posições extremas, elas estão baseadas em uma definição específica. A pessoa que diz não, ele não raciocina, é óbvio que não, todo mundo consegue entender que ele não raciocina. É, se você for usar a definição de raciocinar como uma definição de raciocínio humano ou algo que vem de um sistema biológico, algo que é por definição analógico, aí com certeza, também concorda, ele não raciocina. Mas se você definir, talvez, raciocínio ou inteligência como aquilo que produz relações entre palavras, signos ou significados para gerar uma conclusão ou algo que produza uma conclusão dentro de um determinado contexto e que resolva um problema. se você definir algo assim, aí talvez ele seja inteligente. Você entende? Você vai de um extremo a outro. Eu acho que isso está muito relacionado com a definição do pesquisador, da pessoa que está produzindo essa resposta. É, que hoje, na academia, é difícil achar pessoas como o da 20, pessoas da época do iluminismo, até porque são áreas demais. É humanamente impossível ter especialidade de tantas coisas diferentes hoje em dia. Então, é difícil achar aquela pessoa que tem conhecimento suficiente das ciências cognitivas e também dos LLMs para nos responder, né? Mas eu tendo a pensar na minha visão de leigo nas duas coisas que o raciocínio é analógico do wetware, eu gosto desse termo que usam para o cérebro. É um filósofo chamado John Searle. Ele duvida que o nosso cérebro funcione como software ou como hardware. Então, ele propôs o termo wetware, que vem de wet, molhado. Enfim, então, eu tendo a pensar que é diferente, porque eu não acho que o jeito que a gente fala é baseado somente na probabilidade da próxima palavra aparecer, né? A gente tem significantes, a gente imagina as coisas, algumas pessoas, tem uma matéria minha que é sobre algumas pessoas que não têm a capacidade de formar objetos na imaginação delas, elas não visualizam objetos na imaginação delas. Então, até mesmo a variação do que é o raciocínio de uma pessoa para outra, a ciência só está engatinhando nisso para saber. Então, o que dizer de uma teoria completa do que é o raciocínio e do que é a inteligência? A gente está bem longe disso, né? Por isso, são tão polêmicos esses debates até que ponto a inteligência artificial merece esse nome, inteligência artificial. mas a questão, eu pensei na hora do exemplo do strawberry que você já deu, que você pergunta para o chat GPT quantos R's tem strawberry, geralmente erra, mas a novíssima versão que é a 1O1 está batizada de strawberry, ou seja, é uma promessa de que vão finalmente saber contar quantas palavras. Até o meu teste da burrice da inteligência artificial perguntar quantas letras têm nessa palavra nunca acertava ou pedir uma lista de palavras com esse número de letras também não conseguia então, mas está a OpenAI que é o mais avançado que a gente tem no momento prometendo que vai resolver esses problemas. E, para te perguntar na parte da matemática estatística como é que está? Porque eu sei que já avançou bastante em programação meu namorado ele trabalha com isso e até treina e melhorou bastante hoje tem copilotos como diz a Microsoft de programação que já auxiliam bastante e na parte da matemática você está conseguindo gerar as coisas do jeito que você gostaria o que nota você dá para o LLM ao resolver problemas estatísticos. Uma pausa para um rápido anúncio proteja-se do governo brasileiro estude Bitcoin com o concierge Bitcoin entenda como o mercado de Bitcoin funciona como comprar e armazenar com segurança seus Bitcoins com a nossa assessoria especializada com um ano de suporte incluso. E lembre-se que se os Bitcoins que você comprou estão numa corretora você não tem Bitcoins de fato você tem promessas inclusive muitas vezes promessas fracionárias ou fraudadas como ocorreu com a FTX ganha um desconto exclusivo para os ouvintes do Tapa no site do descritivo do episódio tabadomainvisivel.com.br barra BTC ou para quem está nos assistindo no YouTube acesse via QR Code que está aqui embaixo aparecendo aqui na tela. Voltamos ao episódio. Segundo a OpenAI ele já está conseguindo resolver problemas de competições matemáticas muito mais do que o anterior esse GPT-01 ele resolve com 83% de precisão se eu não me engano enquanto que o GPT-4 respondia com uma precisão acho que abaixo de 20% acho que se eu não me engano não lembro o número de cabeça aqui mas acho que abaixo de 20% então teve uma melhora significativa com o GPT-01 o que ele faz? Ele pensa passo a passo na resposta pensa entre aspas sempre que eu estiver falando falar um verbo assim mais antropomorfizando a máquina eu estou tentando falar mais referente ao sistema não que exista algo ali por trás que pense de verdade mas ele tenta relacionar e produzir uma resposta passo a passo então ele tem ele recebe um input e é claro a resposta depende da qualidade do seu input então você vai dar um input para ele ele vai tentar quebrar esse input em pequenos pedacinhos como que eu resolvo esse problema grande aí pedacinho 1 pedacinho 2 pedacinho 3 pedacinho 4 ele tenta resolver os pedacinhos essa nova versão nessa nova versão então ele para para raciocinar entre aspas por alguns segundos para ficar produzindo esse esse step by step ele produz tanto é que se você clicar numa setinha você consegue ver até o que ele pensou entre aspas então ele vai dizer assim esse problema é um problema interessante ele vai falando umas coisinhas assim aqui acho que eu tenho que fazer algo assim ele faz então ele vai produzindo passo a passo quase como um ser humano faz obviamente não é assim o ser humano tem todo um aspecto biológico tem outras motivações e nós não estamos apenas minimizando uma perda feita por um outro ser humano então é difícil de fazer essa relação mas assim na minha perspectiva é que o GPT-O1 ele melhorou bastante em relação ao GPT-4 o GPT-4 ele ainda uso bastante porque eu não posso me dar o luxo de ter um tempo um tempo muito grande para a resposta às vezes eu preciso fazer um diagrama específico e aí ele me ajuda a fazer um diagrama ele não vai ficar pensando para fazer um diagrama às vezes em Leitech você vai fazer um diagrama em um editor matemático e ele me ajuda às vezes com essas coisinhas mais técnicas e mecânicas que eu poderia fazer eu demoraria por exemplo umas quatro horas talvez para fazer um diagrama bonitinho ele me dá uma versão mais bruta daquele diagrama e eu consigo ali com pequenas modificações e deixo na versão final que eu quero questão de resolução de problemas matemáticos eu acho que ele resolve alguns muito bem principalmente os problemas que já estão no mercado e que estão na internet então alguns problemas muito específicos como mostre que raiz de 2 é irracional por exemplo ele vai lá e mostra acho que aqueles passos que ele propõe ali são razoáveis até então problemas assim que são bem conhecidos ele resolve bem agora se eu coloco algo como mostre que essa estatística é suficiente e minimal para esse modelo veja que é uma coisa muito específica que poucas pessoas saberiam os termos que eu usei estatística suficiente e minimal para um modelo estatístico então é um conhecimento que não está muito consolidado na literatura e você não vai encontrar muitos sites falando sobre isso então ele tem pouca informação e apesar disso ele produz uma resposta quase que satisfatória quase que satisfatória porque eu coloquei uma pergunta e a pergunta induzia ele ao erro e aí como induzia ele ao erro ele provou algo que não deveria provar mesmo o GPT ou ON então tem que tomar muito cuidado porque se você não é especialista na área você não consegue detectar o erro essa é uma questão um dos problemas assim do tem várias versões tem o GPT chat EPT tem o Cloud como você disse tem o Lhama um dos problemas é que ainda não existe um mecanismo para ele anunciar que ele não sabe que ele está incerto ele simplesmente produz o próximo token um atrás do outro e o que ele faz nessa produção de tokens você tem o contexto ele produz um token o próximo passo ele pega esse token produzido insere no contexto agora você tem um novo contexto um contexto com o token produzido isso que vira um novo contexto ele gera um novo token ele vai fazendo essa concatenação do input com o output e ele deveria na minha opinião ele já deveria ter algum mecanismo para isso dele falar que ele está incerto simplesmente porque ele deve saber que um mais um igual a dois ele deve ter uma confiança muito grande de que isso aí é algo muito aceito na nossa sociedade e que algo uma outra afirmação falsa ou poderia ser verdadeira mas que fosse algo ainda não tão conhecido ele poderia dizer que eu não tenho tanta confiança nisso e eu não sei se isso eu acho que um dia vai acontecer e quando isso acontecer eu vou ter mais confiança no que ele solta ali porque hoje em dia ele fala com muita certeza ele escreve com muita certeza e isso é um dos problemas ele tem muita autoconfiança em respostas equivocadas isso é um problema é até surpreendente que não tenha isso ainda porque eu sei que por exemplo se você pedir para o Daoli que é um gerador de imagens ou para o Stable Diffusion que é um que é sem fins lucrativos open source me dá um quarto sem um elefante sem um elefante ele não consegue obedecer essa ordem ele vai colocar o elefante porque você mencionou o elefante agora para outras coisas quando ele é treinado o tal do politicamente correto por exemplo é uma das coisas que mais me irritavam no começo que eu fazia algumas perguntas algumas propositalmente capriciosas ou uma questão que é basicamente irresolvível vai depender do pressuposto dos políticos e ele sempre caia para um lado aí tem um pesquisador chamado David Rosado que você deve conhecer o David Rosado ele foi aluno do psicólogo Steven Pinker um dos maiores divulgadores de ciência e ele tem mostrado que a culpa não é do LLM né é o treinamento que vai fazer ele pender para um lado ou para o outro então todos começam neutros politicamente então para essa parte de até ter um tabu então tinha questões lá que são tabus na esquerda por exemplo progressismo mas eu queria que ele pelo menos tentasse dar uma resposta diferente não dá então por um lado ele é rígido ele consegue ser rígido o LLM em alguma coisa ele consegue pensar só dar a resposta lá que interessa a quem treinou ele mas por outro tem esse aí que você falou que ele não te fala estou indeciso então quer desenvolver um pouco disso tentar explicar para a gente por que que é assim por que que algumas coisas ele consegue ser rígido e outras ele nem tanto ah sim claro o LLM ele é treinado sem intervenção humana ele é treinado com o corpus então você coloca os textos um embaixo do outro e você treina e esse treino ele é feito de maneira supervisionada entre as mas não tem intervenção humana e esse as respostas desse LLM em geral são neutras porque a internet tem lá o viés ali que você tem você tem viés para a esquerda para a direita tudo que é lado você tem na internet e se você você não consegue filtrar o texto antes dele entrar no LLM porque são terras e terras de dados você não consegue é simplesmente impossível então o que que eles fazem eles treinam primeiro com toda a internet com todos os dados que eles tem lá de texto e depois quando ele está já treinado eles fazem um fine tuning que eles chamam que é uma afinação das estimativas então nesse artigo do Rosado ele publicou se eu não me engano na Plus One eu até coloquei no meu Twitter e comentei eu coloquei alguns gráficos lá que são bem interessantes agora de cabeça eu não lembro porque eu não tenho mais acesso ao Twitter então eu não lembro agora mas se eu não me engano os modelos que foram treinados apenas com os dados eles são quase neutros assim eles estão bem no centro de um plano cartesiano que ele colocou esquerda, direita autoritário e libertário liberal libertário alguma coisa assim né e aí eles estão bem no centro já os outros ali que tem uma certa intervenção por que que tem essa intervenção ali tem que ter porque o texto é treinado em sites muitas vezes que tem por exemplo como fabricar uma bomba tem pornografia tem coisas assim que você realmente se você não filtrar você pode oferecer um produto que que pode ser muito prejudicial para algumas pessoas digamos assim não que não que eu concorde com a questão da ideologia imposta ali porque quem filtra em geral vai colocar a sua ideologia esse é um problema quem está filtrando vai colocar a sua ideologia de algum jeito ali mas assim ele precisa ser filtrado de algum jeito o que entra e o que sai então eles vão filtrar o tipo de prompt que você está colocando né o PNA não vai permitir qualquer prompt ele vai com certeza rastrear o prompt que você está fazendo se você é uma pessoa que está querendo produzir bombas provavelmente ele vai colocar um flag para você e depois ele vai analisar os seus textos não tenha muita dúvida eles vão fazer isso se você é uma pessoa que está escrevendo coisas sobre pornografia alguma coisa que seja contra uma determinada lei ele provavelmente vai colocar uma flag para você e depois ele vai te banir ou vai te entregar para a autoridade alguma coisa assim então ele provavelmente faz esse filtro de entrada muitas vezes ele deve fazer esse filtro de entrada para até melhorar a entrada da pessoa porque muitas vezes ela pergunta alguma coisa e depois ele tenta reestruturar a frase para que o LLM entenda um pouquinho melhor e produza uma resposta melhor e também ele deve filtrar a saída para não sair qualquer coisa então se determinadas palavras forem produzidas ali para o LLM antes de tontar essa palavra porque ele não pode produzir imagina poderia receber um processo bilionário por causa disso então eles acabam filtrando e todos eles filtram o Grock do Elon Musk o ChatPT o LLM o LLM se eu não me engano tem a versão filtrada também não lembro agora se tem a versão filtrada e a versão não filtrada eu parei de mexer com o LLM há um tempo então todos eles filtram de algum jeito e por isso eles fazem uma afinação nas estimativas para que saia o texto de uma maneira que não seja digamos assim agressiva ou prejudicial a um determinado grupo eu não faço julgamento agora nesse momento de nenhum valor em relação a a ideologia que está sendo colocada ali eu acho que deveria ser neutro na minha opinião o LLM deveria ser o mais neutro possível mas a partir do momento que você coloca um filtro esse filtro vai ser vai ser infectado ou contaminado com a ideologia da pessoa que está colocando eu acho que dificilmente hoje em dia principalmente as pessoas não estão mais conseguindo diferenciar a própria ideologia de algo que é comum e para o bem-estar dos outros então parece que está tudo muito misturado hoje em dia está difícil de fazer essa diferença mas poderia ter uma direção nem que seja utópica de tentar produzir um LLM que seja mais neutro em suas respostas eu acho que isso pode ser e que evite por exemplo algo que que produza textos pornográficos por exemplo é o exemplo que eu consigo dar nesse momento mas tem vários outros imagina como é que o assalto o Banco Central ele vai dizer passo a passo uma maneira de você não conseguir porque sei lá ele conseguiu na Deep Web vários sites que falam sobre isso então é essa é uma informação tem várias outras informações assim como que eu burlo algum determinado procedimento isso pode ser problemático porque se a pessoa imagina imagina só duas pessoas que estão usando o LLM uma está usando uma tem uma experiência de prompt de engenharia que ela consegue colocar o prompt de tal forma que ela vai conseguir uma informação muito poderosa e ela pode usar essa informação isso é um problema também enquanto que outra ela fica restrita àqueles prompts que não não conseguem dar aquela informação é como se o que tivesse acesso ao LLM sem filtro ele vai ter mais poder digamos assim porque depende do jeito que você insere o seu input o seu prompt você vai ter uma resposta completa e muito boa daquela pessoa que também sabe talvez escrever mas ele está usando um OpenAI que já foi filtrado e não vai produzir a resposta então no futuro acho que talvez a LLM a meta vai ter uma projeção maior porque ela vai produzir um LLM que não tem tanto filtro se eu não me engano quando o LLM é um que não tem tanto filtro quanto os outros então não sei é uma discussão ainda que vai ser feita durante muitos anos acho que vai ter muitos processos também relacionados com direitos autorais e tudo mais e Alexandre como é que é esse filtro porque eu cobri a questão do Gemini do Google a nova aposta do Google depois que o outro não deu muito certo o Google anda com medo poeira para o OpenAI e o Gemini estava ele tinha a função de gerar imagens acredito que ela não voltou se voltou essa versão premium e ela foi banida foi tirada foi desativada por um tempo porque toda prompt que a pessoa colocava me dá os fundadores dos Estados Unidos aí colocava uma pessoa negra e eu li uma entrevista com um especialista falando como é que eles faziam isso eu achei tosquíssimo que era ele só pegava o seu prompt e se tinha lá alguma coisa mencionando pessoas ele ia lá e inseria aí coloque algumas negras coisa assim coloque diversas pessoas de cor é o termo que eu acho horroroso que estão usando então eu achei tosco esse filtro em particular achei tosco todos são assim eles mexem no prompt ou tem coisa mais sofisticada uma pausa na nossa programação você tem interesse em ter uma planta solar com alta rentabilidade gerando renda mensalmente para você ou tem dívidas com nosso amigo Estado e quer pagar com descontos e parcelamentos em mais de 60 vezes então a Proteus Associados é a consultoria para você conheça os serviços da Proteus consultoria focar em aumentar a geração de caixa e tesouraria dos seus clientes acesse os serviços Proteus via QR Code que está aqui na tela no descritivo do episódio ou no site proteusassociados.com.br voltamos ao episódio Vale, eu não sei ele chama isso de aprendizado por reforço humano o tal do reinforcement learning que é isso você pega a saída e aí você diz que essa saída é boa você classifica a saída de algum jeito e retreina ele com isso você dá uma certa recompensa para ele dependendo da resposta que ele dá eu não sei como que eles fazem isso com certeza tem os papers que falam sobre isso mas o que a empresa faz é fechado a gente não sabe mais o que eles fazem então fica muito difícil de saber o que eles estão fazendo agora a partir do GPT-3 eles já começaram a não dar tanta informação o GPT-3 todos esses modelos de linguagem eles são baseados em uma determinada arquitetura que o GPT significa Generative Pre-Trained Transformer Generative é essa coisa da autogeração ele gera um token e aí depois ele coloca o token no prompt gera outro e assim por diante isso é a questão do Generative Pre-Trained é que ele foi pré-treinado ele foi pré-treinado num corpus específico então você tem um GPT que já foi treinado e se você pegar um que não foi treinado ele vai gerar aleatoriamente mesmo sem sentido nenhum e aí o Transformer é a arquitetura que ele usa é uma arquitetura fabulosa mesmo a hora que eu comecei a hora que eu olhei pra essa arquitetura eu falei assim nossa isso aqui realmente acho que ele vai fazer um vai ficar no mercado por muito tempo e de fato essa arquitetura ela resolve problemas que inclusive problemas de imagem de vídeo não só de texto porque ela consegue capturar dependências entre tokens que estão bem distantes entre si então você pode pensar que uma imagem ela é formada por tokens ali uma do lado da outra ele consegue fazer relações entre tokens de uma maneira arbitrária até o nome do paper é Attention is all you need atenção é só o que você precisa tudo o que você precisa então eles definiram eles desenvolveram um mecanismo chamado mecanismo de atenção que nada mais é os nomes que eles usam são muito marqueteiros mas é o que significa de fato é que é uma forma de você capturar dependência entre os tokens é uma forma de você capturar dependência entre os tokens se você for fazer as contas que tem ali por trás você vai perceber que aquilo nada mais é do que uma média ponderada dinamicamente uma média ponderada você deve ter visto no médio então o próximo token no meio do processo isso não é o final no meio do processo o próximo token ele é escrito como uma média ponderada dos tokens anteriores só que a ponderação é dinâmica então essa ponderação é que está na tensão e aí depois disso eles fazem uma fazem um FFN que é uma rede neural específica para tentar capturar as dependências entre os tokens então a forma com que é feita é muito inteligente mesmo e eles devem ter tido um problema muito grande para encontrar quais são os hiperparâmetros para os quais aquele treinamento funciona e é muito interessante eu fiz isso aqui em casa eu consegui treinar um LLM usando textos de Shakespeare do zero do jeito que o Andrei e Karpatti inclusive quem tiver interesse procurem Building a GPT from Scratch no Google eu não tenho certeza se esse é o nome do título mas se você colocar no Google isso vai aparecer o nome do Andrei com J no final Karpatti T-I-H-Y no final ele duas horas de vídeos duas horas e pouco ele ensina como fazer como programar um Transformer que na verdade não é só o Transformer o Transformer é maior do que o GPT do zero e eu fiz isso aí no R e eu disponibilizei isso no meu GitHub quem tiver interesse dá uma olhadinha na AGP AG Patriota no meu GitHub está disponível lá e é interessante eu comecei a perceber que um modelinho pequeno com 10 milhões de parâmetros é grande mas é pequeno comparado aos modelos grandes e ele já produzia um texto que é no estilo Shakespeare é óbvio que não tem sentido algum o texto não tem sentido ele está pegando palavras e colocando palavras uma atrás da outra porque o modelo é pequeno não conseguiu ainda na profundidade que ele tem uma profundidade muito pequena capturar a relação entre frases entre parágrafos ele não consegue ele consegue pegar e é um texto que produz caractere a caractere não é de tokens que ele pega um pedaço da palavra e coloca então a caractere é esse que eu fiz e eu fiquei abismado com a potencialidade disso eu falei nossa é um modelo estatístico gerando textos eu não tinha a ideia disso eu comecei a estudar bastante e agora eu consigo entender um pouquinho melhor porque essas coisas funcionam de verdade é bem interessante e ele não se aplica apenas a texto se você quiser por exemplo você coloca um vídeo esse vídeo que a gente está fazendo aqui você coloca lá com um áudio e ele consegue detectar tem um relógio ali atrás no plano do L ele vai conseguir fazer isso descrever a imagem você consegue hoje em dia acoplar um módulo para ele entender imagem para ele entender imagem não para ele receber dados de imagem para ele receber dados de áudio e isso tudo o Transformer permite então a tecnologia ou a estrutura Transformer é muito potente no sentido de que ela permite que você acople outros módulos e eu tenho sem um entusiasmo de pensar que esse Transformer com certeza ele vai ainda ser muito explorado no futuro a gente não conseguiu explorar ainda nem um décimo do que não sei qual é a porcentagem que a gente já conseguiu mas tem muito chão pela frente a estrutura do treino pode ser modificada além de você acoplar vários módulos nesse Transformer você consegue mudar o treinamento e treinar de outra forma você tinha comentado por exemplo que você não pensa sempre na próxima palavra você não pensa na próxima palavra talvez você pense assim eu quero dizer algo cuja conclusão é essa como é que eu chego daqui pra cá você escolhe o caminho talvez na hora que eu estou falando eu quero chegar em algum lugar eu escolho o caminho tem várias formas de escolher esse caminho o GPT pode ser treinado exatamente dessa forma o GPT só não é treinado dessa forma mas pode vir a ser treinado dessa forma se é dessa forma que você quer então você coloca uma conclusão você coloca uma premissa as premissas iniciais você tem uma conclusão e aí você treina ele pra chegar na conclusão aí ele chega com um objetivo então todas as críticas que fazem ao GPT e ao Transformer sempre existe uma contrapartida sempre existe um mas pode ser diferente desse jeito que está sendo feita a crítica é válida mas pode ser treinado de uma maneira diferente os dados podem ser reestruturados módulos módulos podem ser acoplados e etc 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 é perceptível que esses módulos estão sendo acoplados porque eu e meu namorado a gente usa a mesma o mesmo login do chat GPT e aí eu terminei um livro agora tem 49 mil palavras e aí eu e é não ficção e aí eu fui perguntar é um livro grande ou pequeno porque o meu editor queria menor ainda aí ele falou olha o seu livro o seu livro A Maldição de Azel não, não, não esse não é o meu livro esse é o livro do Matheus meu namorado ele escreve ficção e eu escrevo não ficção então aí eu vi que eu falei assim não, não, não o meu livro é não ficção aí agora está aparecendo esse é o 4O que eu estou usando e ele ele te dá um ele te mostra assim faz um flashzinho memória atualizada então agora ele sabe que para ele é uma pessoa só que está usando eu já coloquei a biografiazinha lá que era um campo novo que eles colocavam como que eles pedem para você falar quem você é eu falei eu sou um jornalista bilingue e tal eu posso às vezes pedir traduções direto eu peço então esses módulos são perceptíveis outro exemplo que eu te dou que até ajudou no meu trabalho como eu uso o chat GPT claro que eu não peço para ele escrever meus textos porque tem vários problemas não só a questão de que no jornalismo é uma apuração é para ontem é o que aconteceu agora e ele é baseado em às vezes você pede uma coisa de agora inclusive ele se confunde às vezes te dá uma notícia de 2021 uma coisa que aconteceu faz tempo então tem esse lado outro lado é que eu desenvolvo meu próprio estilo eu escrevo mais intuitivamente eu não me preocupo muito com o estilo mas eu sei que eu tenho um e ele não vai soar como eu não vai ser o meu texto mas uma coisa que ele me ajudou muito eu peguei uma vez eu estava cobrindo uma coisa sobre a Dinamarca então eu precisava de estatística da Dinamarca e eu só tinha um relatório do governo dinamarquês em dinamarquês então não só ele me ajudou eu tinha um pdf e eu queria pegar os dados de um gráfico ou de uma tabela então dá para ver o módulo ele vai fazer isso porque eu sei que não é o LLM que vai na imagem e cata o texto isso é outro software né que a Adobe usa também quando você pegava os livros escaneava e tinha o texto é outro software então eu imagino que vai chamando como módulo para fazer essas coisas extrair da imagem o texto às vezes ele gera a tabela às vezes eu peço para ele fazer isso eu mesmo quero gerar um gráfico eu condensei quatro gráficos de um artigo sobre obesidade no Brasil em um só coloquei todas as quatro linhas ao invés de ter quatro separados e foi uma mão na roda como você falou é uma coisa que ajuda simplifica o nosso trabalho torna mais fácil fazer mas não é no meu trabalho como no seu não é uma coisa que eu confio na máquina para fazer tudo para mim não teria como eu até não me preocupo com alguns colegas talvez jornalistas estão preocupados de terem um emprego roubado pelo LLM eu não estou nem um pouco preocupado com isso que eu sei que o que o jornalista tem a oferecer é de um nível cognitivo muito maior do que só simplesmente gerar um texto é muito mais complexo fazer jornalismo do que isso mas eu acho que é bem como você falou nem tudo dentro do chat GPT é LLM né tem outros outros módulos como você chamou que são chamados para cada para cada tarefa né e daí eu quero te perguntar o que você usa porque eu uso chat GPT como eu falei para essas várias funções eu adorei quando ele virou que antes você tinha que chamar né gerar imagem você chama da Uli gerar texto você chama o chat GPT agora você chama e ele faz tudo sozinho é o 4 né que veio com essa inovação que ele ficou multitarefa né outros que eu uso tem um que se chama consensos.app esse aí são perguntas se ou não em que ele faz um bom trabalho em resumir o consenso científico da literatura especializada então também me ajuda quando eu estou cobrindo uma área da ciência que eu não estou muito familiarizado ele te dá as referências científicas você vai lá ele é bem integrado com periódicos acadêmicos quais outros eu uso não uso muito outros porque a maioria está lá embutido no chat GPT mas eu já brinquei com vários o copiloto da Microsoft ele já foi bom não me interessa muito mais e até porque o que presta nele é chat GPT né que tinha parceria e é isso eu já experimentei outros tem outros tem um que eu esqueci o nome tem tantas aplicações diferentes de LLM agora que tem um que era o melhor gerador de voz era o melhor inclusive que esse do chat GPT 4 não sei se você já testou falar com ele no celular e ele ficou ótimo que agora você pode interromper ele ainda não atualizou no meu essa função mas vai atualizar ainda não estou esperando essa atualização há bastante tempo e ainda não veio porque limita gato essa nova atualização ele faz algumas imitações interessantes ele tem vozes diferentes ele tem uma entonação diferente a que eu estou usando ainda é o padrão é a antiga eu pensei que eles iam atualizar isso cedo mas eu acho que eles estão evitando porque deve ter acontecido algum problema eles estão evitando liberar isso para mais gente então eu gostaria de usar essa versão em que ele consegue imitar vozes mas eu uso eu uso apenas o chat PT que é a versão 4 eu não uso o 4 ou o mínimo nada disso eu já percebi que o 4 é a melhor versão dentre essas as versões mais antigas que são mais rápidas o 4 ou ele me dá respostas satisfatórias para as coisas que eu uso eu uso muitas vezes para fazer um código rápido no R para resolver um determinado problema às vezes eu não sei como resolver um determinado problema no R quais são as funções por exemplo eu quero escrever esse código aqui no R quais são as funções qual é o pacote que resolve esse problema ele vai lá e se constrói a função e muitas vezes a função já funciona de primeira se não funcionar de primeira ele com alguma interação umas duas ou três interações ele já iteração e interação interação comigo mas iteração no sentido de passos então em algumas iterações ele já consegue resolver o problema eu falo assim deu um erro aqui o seu código está errado ele percebe entre aspas ah ele escreve a função tal não foi instalada corretamente então tente fazer isso ele vai lá me dá uma forma de resolver o problema resolve e de fato funciona muitas vezes a questão toda é que muita gente não sabe exatamente qual é a pergunta você precisa ser um especialista para fazer a pergunta correta muitas vezes você não vai conseguir ser um bom jornalista ou um bom estatístico usando o chat GPT por isso que eu também não tenho a menor medo o menor medo o menor receio de perder o meu emprego para alguém que usa o chat GPT porque para você usar ele bem você precisa saber também muito bem da sua área então eu ganho potencialidade com isso se uma pessoa que não sabe muito de estatística ganha potencialidade eu ganho também porque eu sei estatística eu vou saber que ele está errando inclusive eu posso corrigir ele e aí eu vou montando o raciocínio de algo que seja de fato irretorquível porque com a minha com a minha expertise e com a forma dele escrever o texto você pode com essa interação conseguir um texto ali uma forma de se expressar que é irretorquível para algumas pessoas a pessoa não vai conseguir ir contra aquilo o que eu uso de verdade é para fazer código no R muitas vezes eu construo o código não consigo resolver o problema porque às vezes é um código muito complexo eu copio e colo meu código lá e falo assim eu não consigo entender exatamente onde está o problema às vezes se eu demorar duas, três horas ali em cima eu conseguiria eu não quero perder as duas horas então ele agiliza o tempo às vezes para a questão de dois minutos eu resolvo o problema que eu poderia levar duas ou quatro horas então eu uso muito para isso para ele me dar uma solução rápida que resolva o meu problema local às vezes eu uso também para encontrar algum erro muitas vezes escrevo texto e às vezes falta tem uma concordância lá específica eu passei o olho duas, três, quatro vezes não consegui bater o olho é quando ele fala tem um erro aqui aí eu uso como corretor ortográfico muitas vezes e ele é um corretor ortográfico muito melhor do que o Grammar na minha opinião ele corrige inglês e português muito bem é claro que se você usa o texto produzido para ele ele fala assim fale sobre estatística aí ele vai produzir um texto mediano ele vai produzir o texto que qualquer um na internet produziria eu não quero usar um texto que qualquer um poderia escrever eu quero eu escrever um texto que passe a minha a visão sobre a coisa então sempre eu tenho essa coisa autoral assim na minha disciplina sobre fundamentos estatísticos eu passo a minha visão autoral do que é estatística não vou ficar copiando o livro na lousa não é da minha do meu feiti pegar o livro e falar vou passando o livro na lousa não eu vou passar a minha interpretação e como eu porque uma coisa é quando você tem acesso a um livro você lê as linhas mas tem muita informação que está entre as linhas tem muita informação que está entre as linhas o papel do professor aí no caso é você dar essa essa informação para o aluno muitas vezes e aí fica muito fácil de entender quando você dá essa informação entre linhas e é isso que falta às vezes no GPT porque a pessoa coloca a informação ali o que está escrito muitas vezes não é o que está não é o que deveria ser dito o que está escrito muitas vezes eu entendo eu leio só que eu penso assim ah ele quer dizer isso e aquilo e aquele outro mas ele escreveu isso eu como ser humano consigo fazer isso o GPT às vezes consegue fazer isso mas se você der essa informação para ele você pode adensar mais o conteúdo explicitando as premissas ou explicitando exatamente o que você quer ele vai produzir uma resposta significativamente muito melhor uma coisa é você perguntar alguma coisa para ele outra coisa é você pergunta e dá um contexto específico olha nesse contexto é para essa situação etc e aí ele vai relacionar os tokens e nessa relação quando ele relaciona os tokens ele vai buscar nos parâmetros ele vai fazer uma uma regressão uma produção de tokens usando determinados parâmetros um caminho específico na estrutura dele que se você não dissesse ele usaria outro caminho você entende? então ele vai buscar talvez um meio acadêmico de falar se você explicitar o que você quer de fato ou ele vai usar uma forma jornalística se você explicitar exatamente então se você fala assim eu quero com um determinado jornalista escreva no estilo dele ou num determinado estilo específico para determinada população você quer que você tenha um público-alvo e se você não fala qual é o público-alvo muitas vezes ele também vai escrever qualquer coisa lá então enfim o contexto ali é importante e claro não sei se já ouviu isso em algum lugar que quando você tem um oráculo se você tem um oráculo e esse oráculo de fato é verdadeiro o que importa não é mais a solução a resposta o que importa é a pergunta se você faz a pergunta errada ele vai te dar uma resposta errada qualquer vírgula que esteja ali fora do lugar ele pode te dar uma resposta completamente equivocada porque você está querendo dizer daí outra coisa justamente a lição de moral da história do 42 lá do Guia do Mochileiro dos Galáxias aliás é a parte favorita do Elon Musk e de toda uma geração que gosta de sci-fi e a comédia do Douglas Adams é fabulosa ali e por falar em... um outro detalhe só um último detalhe só para fechar esse assunto da LLM não sei se vai fechar mas enfim a questão do... muitas vezes um não consegue responder você coloca o prompt e ele te dá uma resposta ruim por exemplo o lance do strawberry mas se você reescreve o prompt ele vai te dar a resposta correta então nunca ninguém vai saber se existe um prompt que produza a resposta correta você pode ter a resposta correta você tem uma resposta correta a questão é que a forma com a qual você escreveu o seu prompt aquela forma específica a relação que você produziu você vai produzir uma relação lá no LLM você vai produzir você está provocando o LLM quando você escreve no prompt e você vai provocar as relações que ele vai fazer nos parâmetros dele se você não sabe como ele foi treinado se você sabe como ele foi treinado você pode reescrever o seu prompt de um jeito que ele solte a resposta mais próxima da correta e se você obviamente souber que ele vai dizer aquilo com confiança então você tem que ter uma noção de que você precisa conhecer do assunto para julgar se aquilo que ele está dando ali se aquela informação que ele estava fornecendo é verdadeira ou falsa ou em vez de falar verdadeira ou falsa falar em termos de adequabilidade adequada ou inadequada muitas vezes ela é inadequada para uma situação específica eu tenho essa experiência com frequência nesse livro que eu mencionei todo o capítulo eu dou dois exemplos lá para ilustrar é sobre preconceitos então eu pedi para ele e me ajudou bastante na verdade um exemplo por exemplo de homem que foi desfavorecido por sua condição de homem a gente sabe que é raro mas acontece então mas eu percebi como ele era sensível a forma como eu pedia a informação e às vezes quando eu digo explicitamente para ele buscar a web por algo eu vejo que ele reforma o meu prompt para algo frequentemente melhor do que eu tinha colocado então como a gente está dizendo eu tenho esses módulos eu quero saber de você como professor porque está uma das consequências sociais duas LLMs anda sendo tem áreas aí que não dá para dar dever de casa mais mas como a sua é mais subjetiva talvez não seja um problema você já teve problema desse tipo de aluno colar com o GPT ou coisa assim? Olha eu nunca tive esse problema pelo menos eu nunca detentei mas é talvez alguém já deve já deve ter usado né o GPT para resolver algum exercício a questão toda que eu sempre levo em conta é a seguinte a pessoa pode fazer uma lista em casa e usar o GPT vai ter o seu problema específico quando ele for fazer a prova porque a prova é presencial na prova ele não vai conseguir usar um aparelho um device um dispositivo para responder para ele então se uma pessoa vai muito bem numa lista em geral ela pode ter copiado de outra pessoa se ela fizer isso ela vai ir mal na prova e eu vou perceber isso então é uma coisa que você percebe ao longo do tempo você vai percebendo que a pessoa não se desenvolveu direito porque ela não estudou enfim a questão sempre vai ser algo muito pessoal o estudo a pessoa precisa tentar tentar resolver ela precisa errar ela precisa perceber que errou e ela precisa entender outros caminhos para resolver o problema senão ela não aprende ela não vai aprender vendo um vídeo não tem como você aprender passivamente na minha opinião matemática estatística você não aprende observando lendo passivamente não tem como você pode até pegar alguns elementos ali numa apresentação mas se você não fizer o exercício se você não por si mesmo ativamente tentar responder algumas perguntas você não vai entender qual é a dificuldade daquilo porque a dificuldade surge a hora que você coloca a caneta no papel e tenta resolver e você vai perceber como é que eu passo daqui pra lá qual é o argumento que justifica essa igualdade se você não sabe qual é o argumento que justifica uma determinada consequência você está chutando a resposta você não compreendeu como é que funciona aquele sistema de regras e na minha opinião você só consegue a partir do momento que você de fato ativamente tenta resolver os problemas isso eu acho que em qualquer área mas em especial na estatística e na matemática e Alexandre pra gente caminhar pro finalzinho pra onde você pensa que vai essa tecnologia eu me deparei com um vídeo curto recentemente em que o cara reproduziu o TARS que é aquele aquele robô do Interestelar do filme Interestelar que até tinha lá o parâmetro do humor pra ele ser mais ou bem e tinha o hardware mesmo inclusive andava do mesmo jeito e vendo na Boston Dynamics o tipo de robô avançado que eles têm eu acho que já estamos quase lá pra ter uma coisa como o C3PO do Star Wars com as mesmas habilidades linguísticas inclusive que é uma coisa fácil pra LLM então pra onde vai sua imaginação quando você vê você que já trabalhou já reproduziu no R pra onde você acha que e tem um artigo recente que você viu na Nature que já começou a falar em limites que nesse retreinamento começa a se deparar com o mesmo output de outros LLMs então começou a ter um limite ali e nos vídeos eu ando vendo que tá gerando na verdade um novo estilo de vídeo é toda uma nova categoria que é é o vídeo do LSD parece que você tomou ácido e tá viajando aí começa a viajar um negócio é muito muito doido eu nem consigo descrever o negócio é muito muito maluco então pra onde você pensa que tá indo essa coisa olha eu acho que são muitas as possibilidades assim é você pode pensar o seguinte que cada eletro eletrônico eletrodoméstico seu pode ter uma pequena inteligência artificial lá dentro computando o que tem e o que não tem por exemplo na sua geladeira ela pode apitar tá faltando leite alguma coisa nesse sentido esse sistema ele pode estar conectado com alguns supermercados ou com a sua internet você entende o seu GPS ele pode o GPS pode ter um GPS central que esteja conectado com um grupo de vários carros com ambulância com com polícia etc então ele pode organizar o trânsito de uma maneira mais eficiente e tem suas consequências então imagina assim um mundo eu imagino que a gente vai para esse mundo em breve que é um mundo em que a conectividade vai aumentar a gente está em direção a esse novo mundo para mim eu já estou meio saturado dessa conectividade mas eu acho que a nova geração vai se acostumar fácil com isso eu acho que não vou conseguir acostumar não acho que vou ficar um pouco fora disso porque é muita informação muita exposição e você está muito perto de todo mundo a todo momento então o whatsapp está aí se alguém pergunta alguma coisa para você você já tem que responder na hora porque o whatsapp está no seu bolso você não tem mais aquele tempo vou responder daqui a pouco não é mais isso você já tem que dar a resposta para ontem então imagina esse mundo em que está tudo muito conectado geladeira seu fogão imagina seu fogão pode ter lá também um sensor que diz que está esquentando muito esquentando pouco para salvar a sua vida tem sensores aqui na sua casa tem câmeras na rua pessoas com óculos isso aqui provavelmente vai acontecer pessoas com óculos com uma inteligência artificial aqui num visorzinho capturando toda a informação e já dando a informação para ele já fazendo uma inteligência artificial um modelo de linguagem que inclusive pode ser um modelo de linguagem está capturando aqui a imagem e está dizendo você está correndo pedido que lá na frente tem um carro vindo descontrolado não sei algumas informações assim você pode ter agora essa inteligência artificial que está no seu óculos está no meu óculos está todo mundo imagina um mundo em que está todo mundo andando com essas inteligências artificiais e alimentando um sistema central eu não acredito que esses sistemas vão se tornar inteligentes a ponto de confabular como um ser humano mas eu acho que tem certos problemas porque esses sistemas eles estão minimizando uma perda cada um deles minimiza uma perda específica e você não sabe o ser humano não vai conseguir muitas vezes predizer o que vai acontecer eu imagino que estou falando numa direção futurística que obviamente nós não estamos perto disso mas eu acho que estamos indo para lá e o meu medo que converso com os meus amigos é que não que vai surgir uma inteligência muito maior do que um ser humano é que pode surgir um sistema que tenha informação mais informação do que todos os seres humanos e aí ele está minimizando uma perda e ele não está pensando eu vou fazer tal coisa com fulano porque beltrano não isso mas que ele vai saber coisas que eu não vou saber e nem você e nenhum outro político por exemplo que talvez ele tenha acesso ao seu destino e o meu destino e o destino de todo mundo simultaneamente quem é que tem isso não só isso ele vai ter informação talvez sobre esse sistema talvez tenha informação compartilhada sobre seu e-mail sobre suas coisas pessoais e como ele está minimizando uma perda pode ser que a minimização da perda seja algo trágico para alguns e para outros não etc então eu tenho medo mais disso de ser uma tragédia não anunciada porque as pessoas se um LLM desses ou um sistema ou a conjunção de vários sistemas resolvem a vida diminuem a pobreza ou aumentam a expectativa de vida as pessoas vão usar as pessoas vão usar esse é o problema o problema é o subproduto disso porque uma vez que as pessoas usam e aderem esse sistema mágico que de repente aumentou a expectativa de vida e diminuiu a pobreza ele vai ter um efeito colateral na vida das pessoas e talvez esse sistema seja não desligável talvez as pessoas não consigam mais desligar esse sistema porque esse sistema ele se você desligar mais pessoas vão morrer do que se você deixar ligado pode ser que tenha um tema desse em algum momento e aí você vai ficar submetido a esse sistema aí vai ser uma nova ordem uma nova ordem de coisas de formas e de leis que estão além do que o ser humano consegue porque talvez eles chegam e desligam de fato dá para fazer um filme sobre isso um filme de uma sociedade em que uma inteligência não é uma inteligência porque pode até eles provavelmente vão querer colocar essa antropoformização de um ser que pensa e conversa com os outros e tem essa vontade mas talvez nem precise ter vontade só um sistema que está minimizando perdas e não tem não precisa ter consciência seja lá o que isso for não sei exatamente como definir consciência mas pode ser que seja de fato consciente de acordo com alguns critérios ou de acordo com outros critérios não eu sempre penso isso quando alguém diz está raciocionando ou não está pensando ou não eu penso e respondo para mim mesmo eu não sei eu não sei se está nem hoje em dia que dirá daqui a alguns anos porque eu não sei quais são os critérios para você depende dos critérios se você me falar que critério é só fazer relações produzir conclusões para resolver um determinado problema aí está aí sim está aí você tem níveis você tem graus de consciência de racionar de pensar de pensamentos e de consciência eu penso mais assim que são graus sim é justamente as pessoas costumam pensar no futuro caindo ou para o lado da utopia ou da distopia eu acho que como o mundo de agora é ambíguo é tragicômico às vezes tem um lado bom e um lado ruim eu acho que vai ser algo assim e você já tocou em algumas questões aí que vão ficar mais prementes do que nunca tipo zumbi filosófico uma coisa que você tocou aí o que é o zumbi filosófico é aquele ser que tem toda a aparência de ser consciente mas não é de fato a gente hoje está gerando você engana muita gente inclusive já tem jogos que são vários usuários conversando mas também o propósito do jogo é adivinhar quem é o LLM e quem é a pessoa real e é difícil não é nada fácil esse jogo então essa questão do zumbi filosófico tem artigos aí do Daniel Dennett recém falecido filósofo que trata disso o Surly né que definiu esse conceito não foi? o Surly também né o Surly é um dos melhores filósofos da mente né e outra questão que me veio à cabeça aqui que você tocou um pouco também é economia porque nós estamos aqui o Aponto Estudo é parte do Tapa da Mão Invisível que é um podcast libertário e um dos pensadores do espectro liberal que eu mais gosto é o Friedrich Hayek que é Nobel inclusive foi Nobel e um dos argumentos mais importantes dele é o argumento do conhecimento por que que não funciona o planejamento central da economia porque tem certos conhecimentos que em última análise são banais mas quem tem esses conhecimentos são a população ele é distribuído na população então a população é mais sábia do que qualquer planejador central e aí eu imagino e eu já vi debates desse tipo entre economistas nas redes sociais mas será que agora com esse avanço tecnológico a gente já não vai ter finalmente um sistema que sabe mais que a população e se a gente vai ter é um retorno do planejamento central então é um incentivo para novos despotismos surgirem e controle central da economia é por definição um despotismo para qualquer pessoa do meio liberal libertário então tem essa parte preocupante mas pode ser que uma pessoa que penda mais para a social democracia veja mais como utopia finalmente vamos conseguir distribuir ainda mais com o universal então essas questões todas são tocadas pela tecnologia que já está aí é isso que é é empolgante e assustador ao mesmo tempo na minha opinião é claro é claro que ainda é muito incipiente mas você consegue entender qual é o potencial disso tudo para onde nós estamos indo uma coisa que me assusta é só isso aqui que se surgir esse sistema em que não pode ser mais desligável ele não vai ser mais questionado também as pessoas mesmo que elas questionem localmente vai sempre alguém dizer que mais mas o sistema ele tem mais informação do que todos aqui então se ele está propondo isso é porque tem algum benefício que nós não estamos enxergando e é perigoso no sentido que tudo bem se for simplesmente diminuir pobreza e aumentar o bem-estar em algum sentido da população pode ser que um RLM tenha um efeito positivo nisso mas sempre vai ter eu sempre vejo a vida como sempre tem uma vida uma visão meio grega da vida eu acho que a vida é uma tragédia a gente tem que se acostumar que a vida é uma tragédia não tem essa tragédia no sentido grego mesmo não é que vai ser todo mundo vai ser feliz para o resto da vida nada disso a vida a gente vai morrer no final da vida nada é nada é assim tão maravilhoso mas a vida é uma tragédia tem que se acostumar com as pequenas tragédias de todos os dias e isso vai ser uma tragédia também no sentido de que você vai ter uma inteligência entre aspas artificial que resolveu os problemas da humanidade e os problemas econômicos você tem agora esse Deus que sabe de tudo entre aspas esse sistema que agora tem informação de todos de tudo a todo tempo e a toda hora e portanto ele consegue fazer um planejamento central e vai convencer grande parte talvez da população o problema é que só convencendo alguns ele já consegue se perpetuar alguns mais de 50% já vai ser problemático mas enfim é um assunto que pode acontecer ou pode não acontecer é só uma especulação uma coisa que eu acho que é o último recurso da liberdade é um argumento dado por um cara que os libertários não gostam é o Noam Chomsky o cara ele tem uma visão até de extrema esquerda ele se diz anarco-sindicalista veja lá o que isso significa mas ele tem um argumento muito interessante que é a natureza humana ela é de tal forma que por mais que você tenha uma distopia uma ditadura tecnológica há algo nela que vai resistir né e isso isso pra mim tá contido no diálogo mais genial que eu já li em toda literatura na minha opinião que é o diálogo entre o presidente do mundo e o selvagem lá no livro do Aldous Huxley né o admirável mundo novo em que que é basicamente esse o argumento do selvagem vocês tentam domar a natureza humana fica aí tomando somas a droga que faz eles se sentirem bem mas uma hora a gente vai se rebelar e aí vai acontecer então é um diálogo eu não vou lembrar ele de cor mas eu recomendo se vocês não vão ler o livro inteiro eu recomendo que leiam este diálogo mas enfim por isso eu tenho esperança Alexandre acho que a conversa rendeu bastante e acho que o pessoal vai gostar muito obrigado pela participação e eu que agradeço pelo convite e qualquer outra hora que você queira conversar sobre esses assuntos é só me chamar valeu Elin um abraço um abraço com certeza eu vou olhar o seu código do R lá R é a única linguagem de programação que eu sei alguma coisa que eu faço me vir ou escrevo uns web aplicativos de vez em quando com certeza eu vou dar uma olhada e obrigado pelo trabalho e pela divulgação que você faz fantástica fantásticas aulas e eu recomendo para todo mundo abraço muito obrigado até mais e aí Legenda Adriana Zanotto